Parte da base aérea de Santos vai dar lugar ao aeroporto de Guarujá. A portaria que autoriza a prefeitura a iniciar o processo de licitação foi assinada pelo ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O comandante da base aérea nos mostra na foto como deverá ser o aeroporto na fase inicial. A ideia, a proposta que já está pronta é que haja uma concessão da área para inicialmente uma operação provisória. Então nós temos aqui próxima entrada da base uma área onde tínhamos aqui um antigo pier, ele será revitalizado. Nós teremos aqui onde era o antigo cinema da base de Santos o terminal para o check-in dos passageiros. Teremos o deslocamento dos passageiros em um ônibus e as bagagens em uma outra viatura. Caminharão aqui pela lameda principal da base, vão acessar o pátio operacional e daqui nós teremos o embarque e desembarque dos passageiros. Essa é a operação provisória. Passados dois anos, a operação começa a ser progressivamente transferida para essa área aqui próxima à cabeceira 35, uma área de 55 mil metros, onde teremos aqui sim um novo pátio operacional e um novo terminal de cerca de 700 metros quadrados para o acesso direto da entrada da base, uma avenida ligando diretamente a entrada da base a essa nova área que fica, digamos assim, na lateral esquerda da pista, na porção interna da nossa área da base aérea de Santos. Mas ainda vai demorar um tempo para a gente ver o aeroporto funcionando. A prefeitura tem 15 dias para lançar a licitação. O processo licitatório, então, dura 90 dias, quando vai ser escolhida a empresa que vai ter a concessão. Quando isso acontecer, a concessionária vai ter 12 meses para começar a fazer os trabalhos, começar a obra e tirar o aeroporto do papel. O secretário de desenvolvimento econômico de Guarujá afirma que tudo deve acontecer dentro do previsto e que o aeroporto vai trazer muitos benefícios para toda a região. O aeródromo vai ser um grande indutor de desenvolvimento, de novos negócios, incentivos do turismo. A Baixada Santista tem quase 2 milhões de habitantes, então ela merece, ela tem que ter um aeródromo próprio. Outros estados e regiões metropolitanas desse tamanho já têm até mais de um aeroporto. E a gente tem aqui um mercado muito bom, não só de turismo, a gente tem um turismo forte, a gente tem o turismo de negócios que vão ser incrementados com esse aeródromo. A gente tem o que a gente chama de voos charters, que são voos específicos para atender certa demanda. Então, você tem o turismo de cruzeiros, a temporada de cruzeiros. Ela pode ter voos específicos de regiões do estado de São Paulo e também de outros estados que podem vir já fretados para fazer o turismo de cruzeiro. E aí você tem bacia de Santos de Petróleo, você tem Porto, você tem Polo Industrial de Cubatão. Então, quer dizer, a gente acredita muito na viabilidade desse empreendimento. O mercado acredita nisso. Tivemos sinalizações aí de outras empresas aéreas já querendo operar no aeroporto do Guarujá. Força Aérea Brasileira, SAC, todo mundo muito otimista com esse novo momento. O governo federal também dando apoio para o município através dessa portaria que o ministro publicou na data de hoje.